É corte, é corte, é corte, é corte, é corte de injetada, carburada, nós estrala É a família do Grau que domina todas as quebradas É o menino do Vlau que domina todas as quebradas Grau de lombada, raspa a placa Grau de lombada, raspa a placa É perdido de meia, tá nos coxinhada, quebrada Grau de lombada, vai, raspa a placa Grau de lombada, vai, raspa a placa É perdido de meia, tá nos coxinhada, quebrada Salve rapaziada, aí comecei mais um vídeo novo no canal, aí ó Dá um salve aí rapaziada, dá um salve Dá um salve aí, João Adão, é famoso É tudo famoso Dá um salve aí Dá um salve aí Dá um salve aí Salve aí Aí rapaziada Estamos com o Eduardo aqui também, ó Ramosão Dá um salve Salve aí Aí rapaziada Olha a moça aqui, ó Toma as bikes Tchau 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 Miel do lado E o resumo vai ser na minha casa Nós vai acabar com as cadelas Vai disfarçar o olhinho vermelho Nós mete uma lupa nervosa Vem de semana, aqui nada muda Nós tá trilhando de meiota E a que dizia que me amava Me abandonou, já uma cota E ela abandonou, o progresso chegou E hoje ela tá na bota De perreco, tô suave Virou na V, o que era bike Os menino, tá à vontade Nós tá embaçando, nós tamo chegando Tá quase no topo do auge De perreco, tô suave Virou na V, o que era bike Os menino, tá à vontade Nós tá embaçando, nós tamo chegando Tá quase no topo do auge Nós tá embaçando, nós tamo chegando Tá quase, tá quase, vai Lembra daquele menino que você zoava na época de escola Só porque não tinha um boot louco Não tinha uma roupa da hora Isso que dizia, seu amigo fiel As costas pra ele virou Mas tá tranquilo, dá sua vão Porque o mundo não girou Vai! Tente a camisa de time Só pra mostrar que nós é chave que quebra E nas baladas quem viu, nós mentiu Odiado de perversa Traje aqui de mel pra nós Serve tequila pra elas Que o resumo vai ser na minha casa Nós vai acabar com as cadelas Pra disfarçar o olhinho vermelho Nós mete uma lupa nervosa Do fim de semana Aqui nada muda Nós tá trilhando de meiota E a que dizia que me amava Me abandonou, já uma cota E ela abandonou O progresso chegou E hoje ela tá na bota Ó! Tipo, tô suave Virou na V O que era bike Os menino, tá à vontade Nós tá embaçando Nós tamo chegando Tá quase no topo do auge Vai! Tipo, tô suave Virou na V O que era bike Os menino, tá à vontade Nós tá embaçando Nós tamo chegando Tá quase no topo do auge Nós tá embaçando Nós tamo chegando Tá quase, tá quase Vai! Tipo, tá Tipo, tá Tipo, tô suave Virou na V O que era bike Os menino, tá à vontade Nós tá embaçando, nós estamos chegando, tá quase no topo do auge Ela abandonou, já uma cota, ela abandonou, o progresso chegou e hoje ela tá na bota Tipo, recordou, tô suave, virou na V, o que era bike Os menino, tá vontade, nós tá embaçando, nós estamos chegando, tá quase no topo do auge Tipo, recordou, tô suave, virou na V, o que era bike Os menino, tá vontade, nós tá embaçando, nós estamos chegando, tá quase no topo do auge Nós tá embaçando, nós estamos chegando, tá quase, tá quase, vai Lembra daquele menino que você zoava na época de escola Só porque não tinha um boot louco, não tinha uma roupa da hora Isso que dizia seu amigo fiel, as costas pra ele virou Mas tá tranquilo, dá sua vão, porque o mundo não girou, vai Pede a camisa de time só pra mostrar que nós é chave que quebra E nas baladas quem viu nós mentiu, odiado de perversa Traje aqui de mel pra nós, serve tequila pra elas Que o resumo vai ser na minha casa, nós vai acabar com as cadelas Pra disfarçar o olhinho vermelho, nós mete uma lupa nervosa Um fim de semana, aqui nada muda, nós tá trilhando de meiota E a que dizia que me amava, me abandonou, já uma cota E ela abandonou, o progresso chegou, e hoje ela tá na bota Que perreco, tô suave, virou na V